Falaram, estavam tentando extorquir, diz que a polícia ia entrar na parada. Epa, epa, epa! Fique esperto, hein? Coloca a reportagem no ar. Não é exagero dizer que quase que diariamente policiais que trabalham nos plantões das delegacias recebem pessoas dizendo que foram vítimas de golpes ou que passaram por uma situação de tentativa de golpe aplicado por estelionatários. Aqui em Maringá aconteceu mais uma situação, agora envolvendo um empresário de 33 anos que por muita sorte e por muito pouco também não fez um depósito de 3 mil reais. Tudo começou quando ele recebeu uma mensagem pelo celular, uma mensagem de um número desconhecido. E nessa mensagem havia um link. Ele acabou clicando nesse link e uma foto então apareceu. Nessa imagem, uma pessoa nua. Uma mulher com uma imagem de uma pessoa muito jovem, aparentando ser muito jovem e totalmente nua. Ele simplesmente desconsiderou essa mensagem. Bloqueou aquele número, inclusive. Só que depois de uns dias, ele passou a receber telefonemas e outras mensagens. Por uma pessoa se passando por um policial civil do estado do Rio Grande do Sul, contando a mesma história de sempre. Que alguém o havia denunciado, pois ele estava com conteúdo pornográfico infantil no celular. E que um inquérito policial naquele estado estava sendo instaurado. E para que isso então não acontecesse, esse criminoso exigia uma quantia em dinheiro. Quando o golpista percebe que foi descoberto, ele admite ser realmente um golpe. Nesses áudios, mesmo sendo desmascarado, ele continua ameaçando. Bom, já que o senhor está sabendo que o senhor descobriu que é golpe, então eu vou dizer uma coisa para o senhor. É golpe mesmo. O senhor tinha 100% de chance de não entrar, correto? Então agora eu vou lá e vou mandar tudo para a dona ***. Todas essas coisas que o senhor mandou agora para a menina. Em outro trecho da mensagem, ele fala sobre não precisar melhorar nada. Nesse caso, ele está respondendo a uma mensagem enviada pela vítima, em que, em tom de ironia, a vítima diz que eles têm que melhorar o perfil da fotografia usada para aplicar o golpe. Não precisa melhorar nada. Nós trabalhamos com golpe, cidadão. Para nós não precisa melhorar nada. Entendeu? Por mais que vai ver agora, o que nós vamos começar a fazer com a tua vida agora em Maringá. Essa funcional da polícia também foi enviada ao Maringaense. O documento é de um suposto inspetor da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas a carteira tem sinais de adulteração. Esse é o advogado que foi procurado pela vítima. Ele explica que, de cara, já identificou tratar-se de um golpe. E outra situação também que chama muita atenção é que, em momento, alguns órgãos públicos, tanto de segurança, entram em contato com as pessoas pedindo valores, que depositem valores e dinheiro em processos. Então, a gente já sabia que era um golpe. Nesse caso, a vítima não teve nenhum prejuízo. Mas o número de pessoas que são coagidas e também ameaçadas por esses criminosos é realmente muito grande. O alerta já foi feito inúmeras vezes. Contudo, ainda assim, muita gente cai nas armações desses bandidos. A ideia e o alerta é para que, a qualquer sinal de um golpe, as pessoas avisem imediatamente as autoridades. O senhor podia ir muito bem ali, ter colocado os dois mil reais e nós esquecesse com isso aí. Mas foi o senhor que quis assim. Então, quero ver se o senhor vai ser o exemplar de Maringá a partir de agora. A recomendação é realmente nunca depositar nada antes de procurar uma autoridade, alguém que possa orientar, né? A primeira recomendação é nunca abrir arquivo nenhum de que não seja de pessoas que você conhece, Claudio Amar. A segunda recomendação é que você não troque fotos de nudes com quem quer que seja, porque uma hora esse telefone pode se perder, alguém pode achar esse telefone, ou então você ser vítima de um golpe que nem foi esse. do que quando nos procuram, muitas vezes, já deram dinheiro em valores 5, 6, até 10, 12 mil reais e quando vem que estão indo em um golpe, já andaram antecipando esses valores. Está aí um advogado experiente, criminalista, falando dos casos que vêm acontecendo aqui na nossa região e a malandragem continua. Eles falam que são polícia, agente lá do Rio Grande do Sul, que a pessoa vai ser presa e tudo mais e eles pedem dinheiro na cara dura. Mas a verdade não é polícia coisa nenhuma. Não deposite, não mande dinheiro e sim procure a delegacia mais próxima e registre o boletim de ocorrência. A cambada do golpe aí do nudes e outros, eles vão mudando os golpes, né? Porque eles falam do nudes, depois eles falam assim disso, daquilo, depois entra a polícia pro meio, tem hora que até delegada aparece no meio da conversa e aí no caso aí o sujeito mandou até o áudio falando de Maringá, que não sei o quê, que você vai não sei o quê lá, entendeu? Malando querendo tomar dinheiro. Fique esperto que o golpe está todo vapor.